Com o período chuvoso em que se encontramos, os casos de dengue podem voltar a ser um problema para a saúde pública. No ano de 2023, em Nova Mutum, foi o ano mais tranquilo com relação à doença, se comparado aos anteriores. A nossa série histórica de 2018 até 2023, a gente notou que o nosso pior ano que teve dos casos de dengue foi em 2022, onde a gente percebeu que teve quase 2 mil casos confirmados. Desses quase 2 mil casos confirmados, a gente teve, infelizmente, a perda de duas pessoas. Então, tivemos dois óbitos por motivos de dengue. Em 2023, a gente teve uma trégua, o nosso cenário não foi tão assustador, e nós tivemos mais ou menos, um pouco menos de 250 casos confirmados e nós não tivemos nenhum óbito. Isso é um grande benefício. Porém, agora, em 2024, já no início das chuvas, a gente já percebe um pouco de aumento desses casos, o que é esperado no nosso cenário normal. Porém, com a ajuda da população, a gente espera que o nosso ano de 2024 seja parecido com o de 2023. Quais são os meses, assim, que tem mais pico da doença aqui no município? Com certeza, seria nas épocas em que tem as chuvas, o período chuvoso, que seria, compreenderia um pouquinho antes de dezembro, porém, esse ano a chuva demorou um pouquinho para vir, mas agora, janeiro para frente, a chuva já tem intensificado. Então, a gente está preocupado nesses primeiros meses do ano. Para evitar a propagação da dengue, é importante manter a limpeza frequente dos quintais e, principalmente, receber os agentes para eles realizarem o trabalho de prevenção. Nós pedimos para todos os moradores receberem o agente de endemias em sua residência. O trabalho deles é realizado no quintal. Eles observam ali o quintal, onde há materiais inservíveis, como lata, latões, pneu, plástico e sacolas. Todos esses itens são propícios para o Aedes aegypti. Então, a gente pede que o morador redobre o seu cuidado com o seu quintal e, qualquer dúvida, quando a gente for na residência realizar a vistoria, converse com o agente, questione, pergunte alguma coisa que o agente vai informar devidamente como deve ser feito. E em relação às construções, nós temos visitado algumas construções e nós deparamos com muito entulho de construção, como sacos de cimento. E nós temos conversado também com o responsável da construção e eles imediatamente têm tomado a providência para manter o lugar limpo. E todos nós sabemos que a responsabilidade da limpeza do quintal é do próprio proprietário. Então, esse período chuvoso, a gente pede para a população que redobrem esse cuidado. Ou que seja uma folha, ou uma sacolinha de plástico, ou uma casca de ovo. Então, esse cuidado tem que ser redobrado.